Judas é especialista em falsidade, e todo especialista em falsidade, acusa, julga, aponta, imagina a situação de Maria gente, ela só queria adorar, ela só queria dar o seu melhor, mas a sua forma de adoração, fez ela se tornar réu no tribunal, com Judas sendo advogado de acusação, mas agora é para toda a glória, aonde tem um Judas para acusar, Jesus se apresenta como advogado para defender, é por isso, que só precisa se defender, quem não tem Jesus como advogado, mas quem tem Jesus como advogado descansa, porque ele sabe, enquanto o diabo se apresenta como acusador para dizer, condenado, 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 Cristo se levanta como advogado para dizer, eu protesto, eu protesto, eu protesto, é por isso que a